Leva-me o corpo Tudo nos braços Já um poder espacial A vontade Já me quero por mais Amor tarde Já me quero saber mais O que fazer Boa é tudo No cantar, pensar Lá nos cantos Nem por já me arras Já me quero saber mais Por que? Sim Oh não Já me quero saber mais Por que? Boa é tudo No cantar, o lobo é chaloupé 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 Oh baby, l'ennui te inquieta Oh baby, l'univers se quer ver moi Oh baby, l'univers se quer ver A música que a chanté En melodia que a fait moi swingue Moi t'es las attendant mon chuchou Moi t'ai envie de faire danser Pour garder si nous ok Moi t'es prête, c'est un meu ombro à moi ma baby Oh baby, l'univers se quer ver moi 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 Oh baby, l'univers se quer ver moi